Olha só, um homem foi preso e um menor de idade foi apreendido no bairro Satélite, aqui na zona leste de Teresina. Eles andavam com uma arma caseira e já tem passagem por assaltos na região. Olha, o adulto e o menor. Porque a ideia sempre é essa, o adulto pega o menor pra usar como justificativa, né? Não, a arma é do menino, fazia um garoto, né? Mas olha aí o corpo, ó, franzino, né? Algemado, algemado, que ele tava armado, a polícia não podia correr risco de não prender ele, nem prisão, é apreensão. Mas tá aí o adulto e o menor, você vê aqui pela mãozinha, que é um franzininho, um granito de gente, com revólver. Deixa as imagens rodando aí, porque vai aparecer a arma dele, aquelas armazinhas feitas em casa, né? Mas que atira, com certeza. Tá aqui, ó, olha aí, ó, a polícia, mas a polícia como é que prende? Tem que prender, se não pegar esse menino aí, o adulto tem que ser preso, a lei permite. Mas o menor, o menor tem que ser rendido, porque senão ele pode largar bala no policial, não tem a dúvida. E não dá em nada, porque o menor é iniputável, não tem crime pra ele, né? Que coisa, voltaram os adultos a usar menino véi para praticar crime, pra ver se consegue sair do boletim de ocorrência. Me conta aí, Ana Paula. Um homem e um menor de idade foram conduzidos para a central de flagrantes. Eles já são conhecidos e tem passagens pela polícia por roubo. Eles foram presos na região da Santa Lia, na zona leste da cidade. Os policiais estavam fazendo uma abordagem de rotina. Os suspeitos estavam a pé, prontos para praticar um assalto. Com eles foi encontrada uma arma de fabricação caseira. Uma tipo caseiro, né? Arma de fogo caseiro. A gente deu hora de prisão neles e dissemos aqui pra central. Eles são costumeiros de estar naquela região fazendo assalto. Um é menor e o outro é maior de idade. O maior já tem passagem, todos os dois tem passagem. Por roubo e por droga também, porte legal de arma. É, só que a lei mudou agora, né? Houve um projeto de lei aí que diz o seguinte, que o adulto que usar criança em crime vai ter a pena dobrada. Então não adianta querer se esconder atrás da infância não, porque vai estar dando, é o B.O. mais pesado ainda. Você pode ter certeza.